Fala pessoal, muito boa noite a para vocês, ela vale muito a pena, tá? Nós merecemos, diante de todo o trabalho que cada um de vocês que vem se dedicando junto com o canal Milton Dantunes e o canal INSS Conectado vem doando a cada dia do seu tempo em projetos tão importantes, tá? A gente vai falar sobre o projeto 8949 lá no Senado Federal que agora tem um novo número projeto 5332 a gente traz essa pauta muito importante para vocês agora de última hora, tá? Hoje dia 24 de abril de 2024 vocês vão entender porque a importância de definir, de dar essa data para vocês, mas aí eu só vou trazer essa informação no detalhe quando você que está aqui agora no ao vivo compartilhar, tá? Compartilha muito isso Só uma ligação aqui pessoal compartilha muito essa live agora isso é importante para que a gente possa trazer o máximo de pessoas para cá, tá? Você que está chegando aqui que não é inscrito no canal eu quero te convidar de maneira muito especial a se inscrever, tá? Você que está aqui deixa o teu comentário me fala de que lugar do Brasil você está acompanhando a nossa passagem aqui por Brasília nessa luta já desde a terça-feira a gente está aqui até amanhã quinta-feira, dia 25 de abril com uma demanda muito alta acabei de voltar agora nesse momento de uma reunião com o Adrualdo Portal aqui no Ministério da Previdência e a gente vai trazer inclusive essa notícia da nossa reunião com o Adrualdo em uma nova um novo momento ao vivo aqui com vocês mas agora eu quero deixar esse momento registrado de maneira muito especial para o que a gente vai trazer de notícia para você, tá? Muita gente até duvida da importância da relevância de estarmos em Brasília mas eu tenho dito sempre hoje, né? Essa vez agora é bem a décima vez que eu passo por aqui mas eu não me canso de dizer sim é muito importante a gente estar aqui e eu quero trazer para vocês nesse momento em primeira mão o resultado dessa nossa passagem por aqui estou até aqui com o Ricardo do meu lado Ricardo que vai dividir comigo essa excelente notícia para vocês ao longo de três, quatro anos pelo menos a gente vem trabalhando a tramitação a dedicação da aprovação do projeto 8949 nas comissões da Câmara com muito sacrifício a gente chegou até a CCJ que é uma das principais comissões tivemos lá o relatório inclusive do Guilherme Boulos foi positivo levamos o Guilherme para uma live onde ele explicou detalhou tudo e se comprometeu também assim como o Ricardo é comprometido com você em trabalhar para que esse projeto pudesse ser tramitado lá no Senado Federal também com a máxima urgência esse projeto ele alcança pelo menos cinco milhões e meio de beneficiários do BPC Loas Ricardo e mais três milhões e meio de aposentados por invalidez a gente tem aí diretamente oito milhões e meio de famílias beneficiadas pela aprovação do projeto 8949 e do que trata esse projeto se você está aqui pela primeira vez e não sabe esse projeto vai livrar de uma vez por todas qualquer aposentado por invalidez e qualquer pessoa beneficiária do BPC Loas que já passou por pelo menos duas perícias uma do seu médico recebendo aquele laudo e uma segunda perícia constatando a incapacidade permanente dessa pessoa então não se justifica que o INSS gaste dinheiro público convocando desnecessariamente você para mais uma perícia e pior Ricardo correndo o risco de ter o benefício cortado pois bem hoje dia 24 uma das nossas pautas aqui no Congresso Nacional era definirmos junto ao Senado Federal junto à Comissão de Assuntos Econômicos quem seria o relator desse projeto no Senado nesta comissão e com muito apelo muita dedicação o senador Vanderlan que preside a comissão Ricardo definiu hoje à tarde o senador Rogério Carvalho como o relator do projeto 5332 antigo 8949 lá no Senado Federal e agora pessoal a partir daí tá essa informação já está oficial no site do Senado de tramitação e a partir daí agora a gente precisa fazer aquilo que é natural quando a gente tem alguém definido né Ricardo como relator mandar mensagem pedir o voto favorável né Milton é isso então gente eu tô provando pra vocês que a luta ela é árdua é cansativa desgastante mas o resultado vem né Ricardo eu posso fazer um testemunho pessoal Milton Dantunes ele está aqui na Câmara dos Deputados agora e a presença dele aqui é de uma importância tão grande porque eu sou deputado federal aliás pra quem tá me conhecendo agora Ricardo Silva deputado federal todo mundo acompanhou a nossa batalha por muitos e muitos anos por projetos que dizem respeito a essa categoria que não tem voz mas que a gente luta pra ter voz mas o Milton aqui tá desgastando o seu suor de forma voluntária sem ajuda nenhuma ele com o suor dele pra fazer história e essa pressão pelas redes sociais ela funciona muito eu falo que eu sou um deputado federal e só que é um voto de 513 quando nós temos as pessoas junto conosco isso ajuda muito esse projeto é fundamental será aprovado no Senado eu não tenho dúvidas graças muito ao trabalho do Milton D'Antonis que a gente fica muito honrado estar aqui junto Milton Ricardo eu quero até em público aqui te agradecer você que hoje o dia inteiro abriu o seu gabinete se disponibilizou integralmente a gente acompanhou eu estava até há pouco tempo aqui com a Thais Coelho com o Alexandre também inclusive com a Thelma que se deslocou do Rio de Janeiro uma seguidora nossa trouxe o irmão dela com recursos próprios com a dificuldade de locomoção mas estavam aqui firmes e fortes mostrando que vale a pena então te agradecer em especial pela tua equipe sempre Ricardo à disposição da gente e é isso pessoal precisamos de pessoas assim como o Ricardo e como você que acredita na luta que não desiste nunca para que o resultado assim como veio hoje possa vir quando a gente pede para alguém compartilhar uma live pessoal é para que isso atinja mais pessoas para que nos ajude na pressão o Milton falou agora vai ter o relator no Senado é importante que as pessoas mandem mensagens pedindo voto favorável pedindo o senador o senhor foi nomeado relator do projeto que é fundamental para todo mundo que vive uma vida sofrida pessoa com deficiência pessoa que é aposentada por invalidez o PPC Lousa é tão difícil mas na frente de um computador ou de um celular nas mãos a gente tem poder vocês tem poder então conta pessoal compartilha essa live mande para mais pessoas pega o limpo manda para grupo é justamente para que essa força aumente essa força aumenta a participação de vocês então desce o dedo aí compartilhe a gente está junto nessa obrigado Ricardo eu te abençoe parabéns valeu gente valeu olha só a gente vai voltar a tocar no assunto desse tema com mais detalhes vou apresentar para vocês toda a tramitação nos próximos dias eu estou aqui ainda desde cedo no Congresso Nacional batendo perna estou super cansado mas já uma lavada porque definições como essas elas provam que vale a pena toda a nossa luta eu quero mandar um abraço muito especial para o Max meu amigo Max de João Pessoa do bairro de Mangabeira eu te prometi que eu iria fazer o meu máximo Max pelo projeto 8949 e estou aqui firme e forte a gente hoje conseguiu definir esse relator graças a Deus graças ao trabalho de vocês quero destacar também aqui o trabalho do Caco meu amigo Caco que tem um canal Agir o Caco veio aqui semanas atrás fez a parte dele também tem muito da dedicação do Caco também aqui nesse resultado e eu te mando um abraço Caco a gente tem canais diferentes pautas iguais muitas das vezes até opiniões divergentes mas a gente tem um único objetivo ajudar o nosso aposentado e aqueles que confiam no nosso trabalho então agradecer também muito especialmente a cada um de vocês que se dedicam a levar essas informações para todo o Brasil como a gente alcança o Brasil inteiro você é parte essencial para que os resultados continuem acontecendo então muito obrigado você que confiou no nosso trabalho espalha esse vídeo aí aos quatro cantos do Brasil e logo logo a gente tem mais novidades um beijo no coração obrigado Tchau, tchau.